E aí 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 Mais um dia mais um episódio James Hopkins Isso aí invadindo a escola Através de árvores não invadindo Manicônio Porra O cara querendo entrar stealth Ele arregaça o portão Que isso Mano que porra é essa Que isso Aí ó Já tem o primeiro mistério que ele falou Não irrita o Watcher Que essa estátua Dá um cuecão nele Dá Dá Ah Fugou cara Véio Fiz de logo Você tem que ser tá de logo Ah mans Ah eu vou ter que voltar lá atrás Nem Nem fudeu Nem fudeu Meu Deus Caralho Leandro Essa foi tua pior ideia cara Valeu a pena cara O cara tomou cuecão fantasma Puta que pariu Você devia ter sido sigilogo mano Aí a gente viu sigilogo Graças a isso Eu achei que ia ser a missão do main hunt Super foda Vai ser Que sacanagem mano Cara sabe que engraçado As texturas tão foda em umas partes E do nada vem as pedras A maior esticadona Sim Que sacanagem Nossa eu não to acreditando Que vai ter que voltar tudo cara Ah a vida é um sacrifício Nossa eu acho que eu até vou fazer outra missão Fechar os olhos e se entregar No inicio é difícil Não, 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 não Faz esse daí mesmo Essa daí é raiva É um precipício Eu queria um precipício Na voar Não é ali É na escola Ali é o lugar dos nerds Foco Um objetivo pra Força Pra nunca desistir Tomar banho Eu vou ter que dormir Porra de música é essa? É a música do Projota Ah Não sei Não conheço nada do Projota Só A participação dele no Big Brother Brasil Ele não gosta de Strogonoff É o que eu sei É verdade Projota Eu sei dessa informação sobre ele O cara é Projota É o Projota Isso aí Caralho Eu sou Projota E será que a física funciona? Ah Funciona? Caralho Eu ia mandar o Pula Pula ali Ah, deixa eu ver a roupa de... Não, não dá Ué? Não dá pra ver ali É que ali não tem armário Ah é? Caralho Vai fazer a do Manicoma de novo? Vai fazer a do Manicoma de novo? Mas é, pô Se for logo de cara Que isso Espanca esse cara O porco não aceita... Isso Não, o porco é um merda Não, o porco é um merda, cara O porco tirou uma selfie do cara fugindo, mano O porco não aceita isso O porco tinha uma foto Nossa, vamos fazer o papel higiênico finalmente? Será? E aí, mano? Bora Aí, consiga a toilet paper na dispensa do zelador Aí, agora funcionou, porra Agora funcionou Aí, ó Eita, só dá pra entrar aí nessa missão? Então, dá pra eu vir aqui por trás Ah... Tem um lugar grandão, mano, só pra pegar papel higiênico É onde o Gary me chamou, lembra? Pra ele me trair lá no começo Ah, é, verdade Não é pra entregar? Ah, tá, ufa Tá lá Vocês viram que maneiro? Caralho, tu foi preso por viadagem Ah, a professora tá dando uma aula, mano Nada a ver E eu não posso falar com ela Ah... Pode fazer aula também É Onde é que é aula? Mano, eu tô perdidão nesses prédios, mano O cara tá ficando lá toda hora, mano O sino laranja Essa escolha é doida, mano Tá vendo esse sino laranja? Que aula é essa? Cina de piscina Ah, a piscina Ih, essa aí é tenso É isso, o carteiro geralmente dá uns... É se o Leo Stronda sofreu Vamo ver, vamo ver se... Verdade Se o Leo Stronda sofreu, tudo bem de sofrer Sofreu, tudo bem de sofrer Vamo ver, ó De prima Tá lá Vral Aí solta a graxinha Não, aperta o parafuso Agora... Gira pro outro lado Agora é a graxa Amaciada? E a amaciada Pro outro lado, pro outro lado Ai, ai Caralho Caralho, prendeu a mão, mano Mano, que horror Volta tudo no começo Sim É, e o pior, só tem mais duas chances Tá lá Ah, ah O cara que fez essa música Ele tem que estar insano Então é só... Nossa, o cara que fez a trilha sonora deste jogo Ele fez umas buscas muito boas, mano Eu acho que tá muito bem feito Vocês sabiam que foi chamado pra fazer uma coisa? O cara que fez a trilha sonora do GTA 5 morreu? Sério? Ok Se eu não me engano, sim Por isso que não lançaram a versão melhor do jogo Por isso que não saiu o GTA 6 Oh! A bicicleta do Brasil Que foda Caralho! Tu liberou a bicicleta do Brasil? Tu liberou a bicicleta do Brasil? Liberou Foda Isso que a Rockstar dá pros brasileiros Uma bicicleta Deixa eu ver a minha bike do Brasil Esse aqui, ó galera A gente gosta de vocês, ó Uma bicicleta do Brasil Diz 13 na frente? Nem fudendo Nem fudendo Ah, não, não, não Não Quem que era o 13 mesmo? O Lula? Isso Como assim, cara? É porque o outro fala É 13, porra É 17 anos, caralho O Bambam Isso 13, mano É a bicicleta do Brasil Esse é claramente uma referência ao Brasil Caralho, com certeza Cara, pra mim o vídeo foda é Easter Egg da Band no GTA 5 do David Jones O GTA 5 do David Jones? É O David Jones fez um mod de GTA 5 Que ele botou todos os easter eggs que ele queria fazer em vídeo Caralho, imagina Imagina, o cara faz uns easter eggs fake só pra poder ser o primeiro a dar notícia Cara, o easter egg da Band foi uma... Uma palhaçada, mano Cara, só porque o bagulho parece ser a logo da Band, o cara meteu o easter egg da Band Foi um monte de outubro, mano Easter egg da Band A Rockstar referenciou a Band O canal Bandeirantes O que, tá ligado? Vamos meter a Band aqui do nada Porra Cara, eu vou até pesquisar sobre isso porque eu não sei do que vocês estão falando É uma logozinha azul que é parecida com a Band É Rockstar Band Ah, aí obviamente ficou parecendo o Rockstar Band Só apareceu umas bandas, que merda Calma, é Band? Canal Band É no GTA 5 Easter Egg da Band no GTA 5 GTA 5 easter egg Band, vamos lá Cara, essa bike é muito boa Pênis easter egg da Band, GTA 5 Gameplayer Jota, é o oficial o vídeo dele, o nome é Pênis easter egg da Band Até hoje Cara, um monte de pinto, né, no GTA 5 igual a Band Jimmy, eu estou feliz que você conseguiu Cara, eu não tô tancando, que é... Pênis Pênis e Rockstar Agora vai, hein, missão do Mayhunt É, agora eu não vou nem dar ideia, não Cara, agora eu vi, cara Cê viu? Eu já tinha visto esse vídeo, eu tinha esquecido E agora que eu revi o que é o tal símbolo da Band que ele comenta no vídeo Cara, é só um olho É, então É literal só um símbolo de olho, tá ligado? O símbolo da Band é tão, mas tão genérico que é impossível ser Realmente easter egg da Band Referência ao Band News Cara, muito foda Pênis e easter egg da Band Eu lembrei disso aí porque eu tava vendo um vídeo de live do Alan e ele falou, aí eu lembrei Mas ele falou desdenhando? Ele falou rindo, tipo, tem um vídeo do David Jones que é o easter egg da Band no GTA 5 Ele é só amigo ou ele tu acha zoado? Não sei se ele é só amigo, não Dá dúvida aí Eu não sei se o David Jones é amigo da galera, tá ligado? O David Jones não gosta que zoem ele É então Eu sei uma pessoa que não é amiga do David Jones Bruno Hatak Porque ele fala mal da rede do VR É, verdade Exatamente Pô, já Tem até o vídeo, o vídeo meme que eu fiz lá Que é o Bruno Hatak argumentando sobre VR e o David Jones malhando Onde que tu tá indo, cara? Eu acho que dá pra subir aqui, ó Cuidado, o Louquinho O Louquinho não me vê, não Tu chegou a ver esse meme, ô Vitor? Qual? Do Bruno Hatak argumentando sobre VR enquanto o David Jones malha? Sim E é um bom meme, inclusive Porque é realista, né? Cuidado pra não acertar nem isso, cara Nossa, eu taquei fogo no Watcher Caralho O Louquinho ficou louco Nossa Esse daí é nível aquela do... Como é que era? Caralho, tô jogando... Parece GTA? Sei lá, não O que que tu falou no GTA Sandras? Alguma coisa nesse pique Caralho, parece... GTA? Ah, é... Agora é Mayhunt Eu quero que um dia o David Jones... Olha os gritos das pessoas loucas O David Jones responda ao Bruno Hatak Então, o que... A gente postou o meme no Twitter Pra ver se o David Jones via Mas ele não viu, ele não usa Twitter Sim, e mesmo que ele visse Vai ele saber quem que é o Bruno Hatak? Eu acho que ele tá ligando Cara, mas por isso mesmo Ele é buscar saber Pra entender que porra é essa que tão falando de mim E falando bem Porque a gente concorda com o David Jones Ele tem mais o que fazer, cara Ai caralho! Dialogar com o Bruninho Hatakzinho Ah, não seja pego Levante-se e corra Ixi, cuidado, hein Cuidado, hein Que? Tem uma aula aí? Não, é porque é lá fora Cara, isso é igual Mayhunt What the fuck? Ah, não falhou tudo, né? Ah tá, não Caralho Pelo visto, se tu dá uma pintizada no cu do... Dos louquinho Tu perde a missão Mas se tu é visto pelos caras, não Né Que nada a ver, Rockstar Games Não, eles podiam só te expulsar do local Acho que é porque tu deu o cuecão no cara que era teu amigo Ele era pra ser teu amigo na missão Pode ser Fala pra seguir ele, né? Mas a missão parecia que era pra ser sigiloso, né? Então... É, sigiloogo É, sigiloogo Que biloco Ah, agora já tá estourado? Sim, eu só fui exposto Tá E agora? O que que tem que fazer, então? Esses dias eu tava revendo anões em chamas e era muito foda Se liga aquilo ali, ó Anões em chamas é o do Totoro? É, acho que... Não, anões em chamas... É, eu acho que é Que era ele e o que biloco, junto Acho que era isso, se eu não me engano Pode ser que eu seja confundindo É, então, o que deu origem a porta dos fundos foi o anões em chamas Tipo, essa parceria doida deles Eles começaram a fazer uns vídeos tentando fazer pique E mostrar, ó, a internet consegue fazer coisa foda E aí virou porta dos fundos Cara, mas uma coisa que eu acho uma das mais... Ah... Mano, é só Caralho, ele de costas, louco Parecia muito o cara do mainhunt, mano É, uma coisa que eu acho intrigante Desse negócio do porta dos fundos que eu tava vendo Hoje mesmo um vídeo deles que foi recomendado pra mim Aí eu parei pra ver Cara, eu acho que a razão da parada ser realmente engraçada É que a atuação deles é tipo ele sendo uma pessoa normal, tá ligado? Aham Porque tem muita atuação que é forçadona, tá ligado? Tipo, o filme brasileiro parece que os caras tem uma necessidade de falar formalmente Tem um monte de filme que, tipo, se estraga Porque, porra, o brasileiro ele não fala certo, tá ligado? Aham Bom, eu acabei de falar tá ligado As pessoas tem esses trejeitos de falar, tipo, falar tipo toda hora, falar tá ligado E o porta dos fundos a galera atua como se fosse a gente mesmo, tá ligado? É Atua na moral, eles realmente atuam bem, mano Acho que eles meio que nem atuam, acho que eles só falam as frases que... Às vezes as frases tão ali escrito certo, eles só devem ler do jeito gente normal, tá ligado? Aham O negócio só é... Só parece uma conversa real mesmo, assim, um diálogo entre duas pessoas, muitas vezes Tem um vídeo que eu ouvi do leilão online que tem o porchat É verdade, é? Eu sinto isso, eu sinto isso no porta dos fundos que é meio inspirado no The Office Não é possível, é de diálogo Eu acho que é muito por causa desse humor sem trilha de risada E seco E é humor de diálogo, mano, é tipo humor de conversa, assim, de... Esses momentos constrangedores, eles pegam muito isso, o porta dos fundos Não, mas isso daí não é The Office, isso daí é humor britânico Qualquer série que tu vê de humor britânico é assim A galera britânica consegue fazer um... Eles são foda na comédia, mano, eles são foda É, The Office só é o que é porque veio do... É, então, eu terminei de ver o vídeo de quatro horas do Pyrocynical falando... Do... Utopia, a série inglesa Quatro horas nada, são sete, amigo É, sete horas Aí ele fala, tipo, da... Da utopia inglesa e depois fala do... Da versão depois, feita pela Amazon Mano, a versão inglesa é muito mais foda Tem umas coisas muito pica mesmo, assim E é muito difícil de assistir Mas é, todos os caras são... Tipo, é muito difícil de achar... The Office é a única que saiu boa Eles são bons de fazer esses bagulho foda Tipo, eles fazem uns bagulho foda e eles sabem quando acabar, tá ligado? Eles não ficam tentando estender É só tipo, oh, pensei nisso aqui que é bom, acabou Depois que acabou, acabou Que é pra o bagulho ficar bom, mano Sim, é Mas o delivery das piadas, os americanos, dependendo de quem for Tipo, acho que The Office é tão bom Porque é, tipo, a única vez que os caras conseguiram traduzir uma série britânica Com uns atores muito foda que souberam entregar as frases Tipo, é, foi tipo um... É um milagre aquela série existir e ser boa do jeito que é, cara Todas as outras britânicas que tentaram passar pra americano Que eu ouvi falar até hoje, tipo, inclusive algumas que eu vi A original era sempre melhor, sempre, todas as vezes A trilogia corneta é britânica, né? É E é foda pra caralho Os três filmes são daora O que tu tá fazendo, cara? Meio perdido aqui Não, tô vendo, tô indo pra lá e pra cá nesse caminho até agora Principalmente Shaun of the Dead, Shaun of the Dead é brabo Nossa, tu caiu Rapaziada, deixa o like Vamos tentar tudo conectar aqui É isso aí Até o próximo episódio, né, mano? Like, 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 like O roxo que se ia me andar Pixie J Chego na Grove Street Já dei save, falo como no suíte Aperto tanto baulinha que tô com o pay trade Levaro umas radias esperando que a buzine Bi-choo-choo, cacola na caranga Já mandei o resoião Respeito levanta Onde os Grove chego, os bala não alcança Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança Dois free Pendo amigo a famosa Floregida e nas aventuras com medo Um moço com moço, trajado de verde na peita Feito a Grove Street que os malucos te arrebentam Jeepnix, vou com fome Passo o dia todo comprando na Emmy Nation Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation